Olá, pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a essa aula que eu preparei para vocês. Meu nome é Maynara Santana, sou bióloga, mestre em ciências, e o tema da aula é sobre endotelio vascular. Vamos lá? Então, o que é endotelio vascular? Vocês já ouviram falar sobre isso? Esse nome remete a alguma coisa para vocês? O próprio nome, endotelio vascular, pode remeter a vocês à ideia do sistema cardiovascular, algo relacionado ao vaso sanguíneo. E é exatamente isso. O endotelio é a camada mais interna de um vaso sanguíneo. Então, é uma camada de células, chamadas de células endoteliais, que ficam unidas umas às outras, formando, então, uma camada de revestimento dentro de um vaso sanguíneo. Então, eu vou mostrar mais para frente, que um vaso sanguíneo tem várias camadas. Então, a camada mais interna é aquele lugar ali, aquela camada, onde o sangue está em contato com o vaso sanguíneo. É ali pelo endotelio que o sangue passa dentro de um vaso sanguíneo. Então, onde se localiza o endotelio? Dentro, né, na camada interna de todos os vasos sanguíneos, desde pequenos capilares até artérios e veias. E vocês conseguem chutar o número de células endoteliais que o nosso corpo possui? É um número impressionante. O nosso corpo possui mais de um trilhão de células endoteliais. É muita coisa. E por aí a gente pode imaginar a importância, né, que o endotelio tem para o nosso organismo. Então, vamos ver algumas funções. Então, vamos imaginar que nós estamos adentrando um vaso sanguíneo. E vamos pensar, então, quais são essas funções que o endotelio vascular exerce. A primeira delas, né, a primeira função que o endotelio foi, que descobriram, né, que o endotelio possui, é de barreira física. Então, ele funciona como uma barreira para o sangue não passar para os tecidos. Assim como uma parede de tijolos, né, que dão sustentação, suporte. Essa camada interna, essa endotelio, ele serve também de sustentação, de suporte, de revestimento. Então, essas são as principais, né, as principais, não, as primeiras funções que foram descobertas sobre o endotelio vascular. Se essa barreira, aí vocês me perguntam, ah, professora, mas essa barreira, ela pode ser rompida? Isso acontece? Sim, quando há um sangramento, né, quando a gente corta com uma faca, ou carro, machuca, e tem um sangramento, significa que essa barreira física, ela foi rompida. Mas, vocês conseguem imaginar no nosso corpo, alguma região onde esses vasos sanguíneos, eles não podem romper essa barreira endotelial? Vocês conseguem pensar? Essa barreira é chamada de barreira hematoencefálica. No nosso cérebro, nós possuímos diversos vasos sanguíneos, né, precisa disso pra haver oxigenação, pra haver nutrientes no nosso cérebro. E essa barreira, ela precisa ser bastante resistente, ela precisa proteger contra qualquer lesão. E essa é a barreira hematoencefálica. Então, é a barreira entre o sangue capilar cerebral e o fluido intersticial do cérebro. O que que é esse fluido? Nada mais é do que um líquido específico que fica na região do nosso cérebro, que não é o sangue, né, porque o nosso sangue, ele não circula fora dos vasos sanguíneos, apenas dentro. Quando acontece de vazar, né, sangue pra fora dos vasos sanguíneos, é um processo de hemorragia. Então, é muito importante que essa barreira no nosso cérebro não seja rompida. Por isso, é complicado quando acontece uma queda, a pessoa bate a cabeça e, às vezes, ali na hora, não tem nenhum corte, e a pessoa levanta, fica bem, mas o maior problema de uma queda, onde a pessoa bate a cabeça, é haver rompimento dos vasos sanguíneos. E essa barreira no cérebro, né, assim, tem o endotélio vaso sanguíneo e, além disso, na região cerebral, tem células específicas ali daquela região chamada de astrócitos, que ficam em cima desses vasos sanguíneos, protegendo, né, fazendo parte dessa barreira. Então, aqui o modelo 3D mostra melhor pra vocês verem. Então, tem o vaso sanguíneo, né, em laranja é uma célula chamada de pericito, que ajuda a sustentação, e em roxo são essas células cerebrais, chamadas de astrócitos, que dão sustentação pra essa barreira, que também protege pra que esse vaso, ele não seja rompido. Professor, e se romper, o que acontece? Aí é o famoso acidente vascular cerebral, o AVC. Mas existem dois tipos de AVC. O AVC hemorrágico é esse que eu falei pra vocês, quando um vaso, ele rompe e acontece o estravazamento, ele de sangue. Mas, quando falta oxigenação, quando falta o fluxo sanguíneo dentro desses capilares na região cerebral, também é perigoso da mesma forma, e é chamado de AVC isquêmico. E isquemia é quando acontece a falta de oxigenação, a falta de nutrientes, pela diminuição ali do fluxo sanguíneo. Por que que isso pode acontecer? Formação de um coado, algo que tá interrompendo ali a passagem de sangue. Tudo bem? Mas, será que o endotério é um tecido inerte, ou seja, ele fica ali somente parado, servindo de uma barreira física, ou ele é metabolicamente ativo? O que que eu quero dizer com isso? Ele libera substâncias, ele conversa contra as células, ele tem receptores, né? Ele é ativo ali no vaso sanguíneo, ou ele fica quietinho, servindo somente de uma barreira? Ele possui várias funções importantes, sim, e é metabolicamente ativo, e nós vamos ver alguma dessas funções que são extremamente vitais, importantes para o bom funcionamento do nosso corpo. A primeira delas é a coadulação sanguínea. Quando um vaso é lesionado, aquela lesão precisa ser reparada. É como se precisasse colocar um band-aid ali naquele vaso, para que o sangue não extravase, não vase mais para os tecidos. Esse band-aid, ele é chamado de coadulo. Então, o processo de coadulação sanguínea é quando as plaquetas, que são células do nosso sangue, vão ali naquela região e formam um coadulo naquela região, para estancar o sangue, para que pare de vazar. Mas, quem avisa as plaquetas, são ali as células delateriais. É como se elas avisassem, ei, aqui eu fui lesionado, né? Eu preciso que vocês venham aqui consertar. Como que é essa comunicação? Através de receptores, através da liberação de mensageiros. Então, as plaquetas entendem que elas precisam ir ali fazer um reparo. Outra função muito importante do endotelio vascular é a regulação do tônus vascular. O que é isso? É o quanto esse vaso sanguíneo vai se dilatar ou ele vai comprimir. É o processo de vasoconstrição ou vasodilatação. Então, as células endoteliais, elas têm a capacidade de liberar fatores vasoconstritores ou vasodilatadores, para então esse vaso sanguíneo estar mais dilatado ou não. Por que que isso é importante? A regulação da temperatura corporal, a pressão arterial, são processos importantes que são controlados pelo tônus vascular. Tudo bem? Causa também doenças e disfunções se acontecer somente vasoconstrição ou somente vasodilatação. É muito importante que ambas aconteçam de uma forma harmoniônica, né? Ou seja, de uma forma regular, de uma forma natural e saudável no nosso corpo. Outro processo importante é a regulação da inflamação. Essas células em roxo, na imagem, são células de defesa do nosso corpo. São as células do sistema imunológico que nos defende contra invasores, micro-organismos, bactérias, vírus. E o que que acontece? Como que essas células passam, né? Elas estão ali no fluxo sanguíneo, estão passando. Como que elas chegam até a bactéria que está no tecido? Através das células endoteliais. São as células endoteliais que permitem a passagem dessas células para o tecido, para que elas, então, matem esse micro-organismo. Façam fagocitose, né? Outros processos de morte celular. Então, as células endoteliais, elas são permeáveis. São elas que permitem que a célula de defesa do nosso corpo passe ali do sangue para os tecidos, para o combate contra micro-organismos. Outra função extremamente importante é a de remodelamento vascular. Quando acontece uma lesão, né? Essas células endoteliais são perdidas, o vaso é rompido, é preciso haver substituição desses capilares. E tem um processo muito importante chamado de angiogênese, que é a formação de novos vasos sanguíneos a partir de outros pré-existentes. E esse processo ajuda no reparo de lesão desses vasos. Então, o que acontece? As células endoteliais, elas têm a capacidade de enviar mensagens, de liberar fatores de crescimento, onde elas mesmas proliferam, migram, vai formando pequenos brotos até elas maturarem e formarem novos vasos sanguíneos. Então, esse processo é muito importante porque se houver uma perda de vasos sanguíneos, concordo que falta oxigenação em determinado lugar que há essa lesão, por isso é extremamente importante que haja esse remodelamento, essa formação de novos vasos sanguíneos. Então, por que o estudo do endotelio é importante? Então, vocês já sabem o que é, aonde ele se localiza e as suas principais funções. Diante disso, qual a importância de estudar? Uma delas é entender quais são as suas disfunções e quais as doenças estão relacionadas a essas disfunções. Nós vimos que o endotelio é metabolicamente ativo. Então, estudar o endotelio é também saber melhor como as disfunções acontecem, quais as doenças estão relacionadas a essa disfunção. Outra associação muito importante com o endotelio e outra doença é com a angiogênese e o câncer. O que acontece é que essas células tumorais, essas células cancerígenas, elas se localizam muito próximas dos vasos sanguíneos porque são esses pequenos vasos que vão crescendo pelo processo de angiogênese que vão suprindo de oxigênio, de nutriente, essa célula tumoral para que ela possa crescer e ela possa se expandir no corpo. Então, o vaso sanguíneo não sabe que é uma célula que vai causar doença no nosso corpo. Então, o processo de angiogênese vai acontecendo ali. Esse tumor, ele vai estimular através da liberação de mensagens, de fatores que vão chegar nessas células endoteliais e entender que precisa de crescimento, de novos brotos, de novos vasos sanguíneos. Então, vai nutrindo essa célula tumoral. Então, entender esse processo e bloquear essa angiogênese num ambiente tumoral é muito importante e uma aplicação desse estudo. Outra aplicação é a terapia celular para tratar doenças. Então, existem pesquisas onde essas células endoteliais, elas são modificadas em laboratório, elas são tratadas e podem ser devolvidas para o paciente de uma forma a que possa melhorar algumas disfunções endoteliais e melhorar algumas doenças, tratar algumas doenças relacionadas a essa disfunção. Então, aqui é apenas algumas aplicações desse estudo do endotelio. Então, é isso, é algo que eu preparei para vocês. Obrigada pela atenção. Qualquer dúvida, podem me mandar e-mail, qualquer curiosidade. Estou à disposição para sanar qualquer dúvida e curiosidade de vocês. Muito obrigada.